Então filha, é uma delícia essa comida nesse restaurante que a gente comprou. Eu acho que... Ah, filha, olha ali aquela mentira ali, ó. Vamos fazer o seguinte, você poderia dar essa marmitex pra ela. Não, mas essa marmitex é minha. Não, eu sei que é sua. Mas é o seguinte, aqui tem muita comida, acho que é até muito pra você. Faz o seguinte, leva lá pra ela, filha. Faz uma boa ação, entendeu? Entrega lá pra ela. Toma aqui, filha, pra você comer. E aí, filha? Entregou lá a marmitex? Uhum. É? Ah, agora me dá um jeito pra eu poder comprar meu sorvete. Ah, tranquilo? Peraí que eu já te dou. Ah, esse bolso com essa camisa tão pequena aqui, ó. Vou te dar um dinheiro aqui, ó. Quanto que tem ela, o dinheiro? Eu acho que é uns 13 reais. Sério? Ó. Pega aí. Então, né, filha, você sabe o que é? Você lembra aquela mendiga lá que você levou o almoço pra ela? Você viu como que você entregou o almoço pra ela? Filha, agora você pega o dinheiro do chão só pra você ter a sensação de como que é tratar uma pessoa de uma forma, do jeito que você tratou. Não é dessa forma, filho. Tá? Bora lá comprar seu sorvete que eu vou te esperar aqui. Ai, meu Deus do céu, cara. Tô precisando logo desse táxi, velho. Urgente, mano. Já mais de uma hora que eu tô esperando esse táxi, meu Deus. Cadê o carro que não chega? Agora aí, chega esse táxi. Não, filha. Agora aí, espera. Vamos esperar o que você... Agora aí ele chega aí. Olha, tá bem ali, ó. Eita. Vem, filha, olha. Facando. Entrei. Entrei. Vou tomar, ó. Opa. Opa. Coisão, amigo? Poxa, cara, véi. Deixa eu falar pra você, véi. Tô precisando... Tô mais de uma hora ali esperando um carro, um táxi, irmão. Filho. Cara, é uma coisa urgente. Preciso correr pro hospital, por favor, irmão. Deixa eu ir nesse... Deixa eu pegar esse táxi, véi. Quer abraçar meu filho de coração, meu irmão? Vou agradecer da hora. Puxa vida, vamos fazer o seguinte. Por favor, véi. Fecha aí, filho. Fecha aí, fecha aí. Deixa o rapaz nesse táxi. Pode ir, amigo. Pode ir. Vou, véi. Só que a 10, irmão. Não, não, beleza. Depois não vai dizer, pai. Irmão. Irmão. Hoje é você, pai. Epa. Parabéns. 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 Rapaz, e agora? O nosso filme é um filme. Não vai dar mais pra gente assistir. Não, filha. Calma. Acontece o seguinte. Que você viu o moço? Acho que ele ganhou... A mulher dele ganhou o filho. Nenê. E agora, nós tivemos que deixar ele ir. Mas não fica assim não, que a gente vai chamar o táxi. Tá? Ai, filho. Acho que não é fácil não, hein? É isso aqui. Eita. Olha lá, filho. Caiu a garrafa da moça. Vamos forçar ela pra ela. Pega lá. Pra ela. Coitada, essa mulher. Aqui, manda a sua garrafa. A senhora tá com sede? Oh, meu amorzinho, eu tô. Tchau. Muito obrigada, tá bom? Tchau. Muito obrigada, minha princesa. Mas, filha. Engraçado, eu falei pra você ajudar a moça lá, que caiu a garrafa dela no chão. E por que que toda vez que eu peço pra você ajudar alguém, você amarra a cara, fica de cara fechada? É porque o senhor fala, o senhor manda eu. Mas, filha, eu vou te falar uma coisa. Não é que toda vez eu mando você. É que a gente tem que amar o próximo. Você entendeu? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos lá pra casa, que eu preciso conversar com você. Tá bom? Não, você vai me castigar? Não, não vou castigar você. Nós vamos conversar, tá? Vamos trocar uma ideia lá em casa. Tá ótimo? Então, vamos pra lá. Filha, como eu disse pra você, né, sobre a nossa conversa, né, e você tava com medo que eu ia te castigar. Não ia castigar, não. Então, eu chamei aqui você pra gente fazer uma arte, um desenho. Eu queria que você desenhasse pra mim uma paisagem. Você consegue? Não, é muito fácil. Você consegue desenhar uma paisagem? Uma coisa mais difícil. Bacana. Então, você vai desenhar nesse papel uma paisagem pra mim. Pega essa canetona aqui, que é melhor do que essa, tá? Põe as duas mãos pra trás. Pode colocar pra trás? Agora, abre a boca. Desenha uma paisagem pra mim, que é um pé de ar, uma casa e uma bola. Ah, mas isso é difícil? Não, tenta aí. Põe na boca de novo, tenta de novo. Não dá. Não dá? Não dá. Mas, filha, mas é tão fácil. Você falou que era fácil desenhar uma paisagem. Por que você não tá desenhando? Por que você não tá conseguindo desenhar? Ah, parece que é difícil. Então, você não tá conseguindo, porque você tá com as duas mãos pra trás. Não é verdade? E a boca não foi feita pra você segurar nada e nem desenhar nada. A boca, ela foi feita pra você alimentar. E alguns casos especiais, que as pessoas não tem o braço, né? Não consegue pegar, alguns usam a boca. Mas não é no teu caso, que você tem os dois braços perfeitos. Você pode pegar o que você vai entender. Não é verdade? Se você quiser desenhar com a mão, é a coisa mais fácil de você desenhar a paisagem. Então, filha, o que eu tô querendo te mostrar é o seguinte. Nem sempre é as coisas do jeito que você enxerga. Você lembra daquela mentinga que eu pedi pra você ajudar? O que que você fez? Toma aqui, ó, pra você comer. Você foi lá, mas foi de cara feia. Você foi de cara feia e jogou a comida no chão pra ela. Entendeu? Na verdade, você lembra também daquela senhora que tava na cadeira de roda? Entendeu? Quando você foi lá, depois que você voltou, como que você estava? Pois é, filha. E não tinha ninguém. Se não fosse nós, se você não estivesse ali, ela não ia conseguir pegar a garrafa que tava no chão. Porque ela estava imobilizada, estava na cadeira de roda. E quem ia socorrer ela? E Deus fez com que a gente estivesse naquele lugar ali, porque aí você socorreu ela naquele exato momento. Entendeu? Outra coisa aqui. Você lembra daquele cara do táxi que nós ia pro cinema? Poxa, cara, véi. Deixa eu falar pra você, véi. Tô precisando, tô mais de uma hora ali esperando um carro, um táxi, irmão. Sim. Cara, é uma coisa urgente. Eu preciso correr pro hospital. Por favor, irmão. Deixa eu pegar esse táxi, véi. Faz horas que nós tivamos esperando um táxi. De repente o táxi vem e o rapaz, nós socorremos ele. Porque a mulher dele ia ganhar bebê. Sabe? Ele tava feliz. Tava super atrasado. Porque a mulher dele tava ganhando um filho. E o que a gente fez? Liberou o táxi pra ele. Você sabe, amor? Que a gente tem que ter amor no coração, filho. Sabe o que você não pode ser? Tá vendo esse papel aqui? Olha só. Vamos supor que ele de pé é um muro. Um grande muro. Eu tô desse lado do muro e você tá desse outro lado do muro. Se você fosse o tamanho dessa caneta aqui, ou menor. Vamos fazer aqui, ó. Se você fosse o tamanho dessa tampa de caneta. Aqui tem uma barreira. Olha o tamanho. Olha o tamanho desse muro. Olha o tamanho. É o seu tamanho e o tamanho do muro. Você conseguiria passar pro outro lado? Não, mas quando... Não tem o que o senhor está querendo dizer. Ah, bom. Eu vou te explicar aqui. Olha só. Então, você não pode ser muro na vida das pessoas. A partir do momento que se você colocar com um muro todos aqueles que são necessidade, que precisam de uma ajuda, né? Que Deus coloca no seu caminho. Você, às vezes, com um instrumento pra ajudar aquela pessoa. E você vira as costas, ignora, faz vistas grossas. Você é muro na frente delas. Ou seja, aquela pessoa só precisava de um simples gesto seu. Uma forcinha, uma mão amiga. Ela ser ajudada pras coisas se darem bem pra ela. E a vida, filho? É, eu sempre falo, ela é feita de coleta. A gente planta, a gente colhe. Ninguém sabe como que vai ser o futuro. Amanhã, você não sabe o que vai acontecer de você. E, de repente, você vai precisar de uma ponte. Sabe quem que é a ponte? A ponte é o que nós fizemos hoje. O que é a ponte, Figuera? Olha isso. A ponte é a pessoa que ajuda. Quer dizer, aquela mendiga, você levou comida pra ela. Ela tava com fome. Não tinha comida. Ninguém passou ali e deu comida pra ela. Mas você levou comida pra ela. Então, você foi uma ponte. Sabe? E nessa ponte, a bênção chegou até ela. Que foi a comida. Se matou a fome dela. Aquela senhora que jupou água. Você tava lá pra ajudar. Pegar a garrafinha do chão e entregar na mão dela. Você foi uma ponte que ajudou ela. Aquele homem. Vice-versa do filho também. Você foi uma ponte. Nós fomos uma ponte na vida dele. Então, filho. Isso que eu falo pra você. Agora eu te pergunto. Você quer ser ponte ou você quer ser muro na vida das pessoas? Pra ser muro. Você quer ser muro? Não. Pra ser ponte. Ser ponte? Ajudar as pessoas, filho? É isso aí, filha. Você tem que ser sempre uma ponte. Você sempre tem que ser a menina dos olhos de Deus. Afinal de contas, você nasceu brilhando. Deus te colocou aqui nesse mundo com uma esperança. E nós não somos individualistas. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Muitos pensam que ser alguém importante pra Deus é ter muito dinheiro, é ter um carro, é ter uma casa. Não é isso, filho. Ser importante pra Deus é amar o próximo. A vida vale muito mais do que qualquer coisa na nossa vida. Porque tudo que está à nossa volta, tudo que seja material, não vale a vida. Então, filha, prante o amor que você vai colher amor. Prante a esperança que você vai ter esperança. Faça o bem que a vida vai atribuir o bem pra você. Você entendeu? Agora eu vou contar. Você vai mesmo, filha? Olha só, viu? Agora você conseguiu pensar, né? Então agora você tem que ser o quê? Mouro. Mouro, filha? Você não é seu ponte, filha? Também. Ah, brincando. Você até desligar. Você não está prestando atenção no que eu estou te falando. Tá? Mas vamos fazer o seguinte. Vamos lá fazer as paisagens, então? Pode deixar que vai começar comigo, hein? Eu vou fazer montanhas aqui, tá bom? Olha só. Vou criar uma montanha pra nós desenhar aqui, ó. Eu vou querer que você faça o sol. Não, o sol eu vou fazer aqui, ó. O sol. E você vai desenhar desse lado aqui pra mim, um pé de ar. Tá bom? Muro, ponte. Muro, ponte. Ponte. Nossa, moça. A carteira da senhora caiu. Oi? A carteira da senhora caiu. Ah, deixou cair. Obrigada. De nada. Nossa, você está com fome? Nossa, moça. Eu estou morrendo de fome. Eu não comi nada o dia todo. Aí, que dá pra você. Nossa, muito obrigada, hein? E Deus te abençoe. Nossa, meu Deus. Muito obrigada. Isso é o bom das relações. Estava o dia todo lavando o carro. E até agora sem comer. Muito obrigada. E aí? Muito obrigada. Obrigado.